Seu cabelo está caindo muito, começou a ficar evidente o couro cabeludo e você já não sabe mais o que fazer? Muitas podem ser a causa para a queda de cabelo e o motivo precisa ser investigado. Porém, se você já fez de tudo o que podia e não conseguiu reverter esse problema, não se desespere para tudo ter solução. Me conte aqui nos comentários o que você tem feito para acabar com a queda de cabelo. Deixe também um like no vídeo para ajudar na divulgação. E se você for novo no canal, se inscreva e ative o sino. Nesse canal tem vídeo todos os dias. Agora vem comigo para o passo a passo. Amigos, vamos usar nessa receita aqui o shampoo de qualquer marca ou cor, o shampoo da sua preferência. Vamos usar somente duas colheres de sopa de shampoo. Pode ir fazendo seguindo a proporção, tá? No tamanho do seu cabelo. Pode ser a metade dessa receita, você pode dobrar também. O próximo ingrediente que vamos usar aqui vai ser a pedra umi. A pedra umi contém substâncias antissépticas, substâncias que vão ajudar na esfoliação dos folículos filosos, deixar essa área mais limpa, ajudar na passagem de novos fios, ainda ajuda também na circulação do couro cabeludo, do fluxo sanguíneo dessa área. Por isso vai ajudar na produção do colágeno, vai fortalecer os fios, eliminar problemas com caspa, queda, seborréia. E vai deixar o cabelo super purificado, com crescimento intenso e eliminar aquela quebra que tem te deixado tão preocupado com a autoestima tão baixa. Eu vou usar aproximadamente uma colherzinha de café. Agora nós vamos misturar nossa receita. E eu vou te explicar agora como que você vai passar no seu cabelo. Misturou bem? Pegue um pouco desse produto, espalhe nas suas mãos e passe em todo o couro cabeludo e comprimento dos fios. Faça uma leve massagem por cerca de dois minutos, usando somente as pontas dos dedos. Não pode usar na unha. Você vai massagir.